A partir de 2013 eu assumi essa pasta de gestão da paisagem, com criação de RPPNs e a gente tinha um déficit muito grande na Bahia de RPPNs, a gente tinha nove RPPNs estaduais reconhecidas. De 2013 para cá a gente começou um trabalho de melhoria de processo, mais agilidade nos processos e a partir dessa parceria que a gente tem com o Instituto Água Boa, com o Jorge Veloso, a gente começou a melhorar os processos para a criação de RPPN, começou a receber esses processos mais enxutos, mais sem muitos erros, sem muitas falhas. Isso fez com que um processo que levava, vamos dizer, dois, três anos, hoje em oito meses ou menos a gente consegue reconhecer um RPPN. Nesses últimos dois anos a gente praticamente não criou unidade de conservação, mas a gente criou um número grande de RPPNs. RPPN teve um aumento de 200% de área protegida no Estado. Então, para a gente, como área protegida, RPPN foi um dos principais pontos de avanço para a conservação, principalmente na Mata Atlântica, dessas áreas prioritárias para a conservação. Então, com essa perspectiva de corredor, de conectividade, essa questão, aí é que entram as RPPNs como meio de conectividade dessas áreas, a Reserva Legal, as APPs. Então, a gente tenta, com esse trabalho, tentar fazer essa conectividade física da paisagem. A gente viu que o Floresta Legal conseguiu, com baixo custo, com efetividade alta de áreas, conseguindo trazer que esses proprietários criem as suas RPPNs de uma forma mais rápida e de uma forma mais eficaz. A gente viu que o Floresta Legal conseguiu, com o Floresta Legal conseguiu, com o Floresta Legal.